Você é apaixonada pelo Fábio Júnior, não é? O filho dele tá chegando aí. Abre a porta. É. Agora? É. Sem ficar sem graça. Você aceita algum suco, alguma coisa? Ah, pode ser um... Tô brincando, tô brincando. As pessoas sentiam muita falta de você nessa edição. Fala, mano. Eu tentei de verdade, te falei, cara. Eu tive um negocinho de saúde que eu não consegui. Pode ser um negócio burocrático aí de contrato. Sim, sim, sim. E você tem uma oficina aqui, é? Eu tenho aqui. Você mexe com o carro, é? É aqui, deve estar uns quentes metros daqui. Olha. Ei, mas eu digo, vamos nessa fazenda, na próxima? Rapaz, eu sou mais de conforto. Se tiver de boa, bora. Se eu for pro hospital, eu vou levar o médico. Amigo, e todo mundo. O pessoal que trabalha lá. A galera, todo mundo sentindo sua falta. Todo mundo chega. Volta e me perguntava. Fio que não veio, o fio que não veio. Ali, velho, aconteceu umas paradas dele lá. Mas eu realmente me encontrei lá. O que eu acho que até, tipo, rolou de repercussão. Cadê você na Casa da Barra? Eu falo, peraí, a Casa da Barra. Peraí, vamos falar do assunto aqui de hoje. Sim, sim. Então, muito louco como marcou essa parada. E eu tô confirmado. Mas sabe por quê também, amigo? Porque você levou pra lá, eu disse, foi muito importante a sua participação lá. Inclusive, depois que você foi, depois que você foi, várias pessoas que não iriam no projeto, se sentiu confortável pra ir e entender que não é isso que as pessoas cortam. Não é. Porque lá, o que eu senti, tudo depende de você também, né? Sim. Se você tá com energia legal, equalizada ali, meu, você vai embora. Você vai conhecer. Se fosse o eu de cinco anos atrás, dez, talvez eu ia ficar com um pontinho ali, ia ficar um pouco mais tímido. Mas agora, ixi... E você sabe que lá não tem forçação de nada. E tipo, lá não sei o que tem putaria. Eu digo putaria nenhuma. A forçação que tem é ao contrário. É. Porque quem tá vivendo, tá vivendo. Quem quer forçar, não cola. É, não cola. Não cola. E eu tô tirando, viu? Tô tirando. Não. Eu já tô sabendo que a gente deu umas fofocadas aqui, mas tá de boa. Amigo, eu tô tirando. Porque assim, porque a parada lá é justamente esse lance da inclusão. Você entende? É tipo, é misturar os mundos e todo mundo entender que todo mundo é importante e especial. Quando você fala inclusão, parece uma coisa meio inclusão, mas não é. Não, não é não. Inclusão é você tá aqui, ó. Exato. Inclusão de todo mundo ao mesmo tempo. E vem a Emily tretando com a Leandrinha, que não sei o que, e você e... Eu amo você de graça, sabe? Que você foi uma das primeiras pessoas que me apoiou lá atrás, tem coisa de cinco anos. Então, na próxima temporada da Fazenda, eu preciso filmar com a gente. Não, você não tá entendendo. Estou confirmadíssimo. Fecha. Ei, vai ter que levar o Álvaro, sabe pra quê? Pra trabalhar na sua oficina um dia. Eita, vamos agora. Amigo, você viu isso aqui? Eu fiquei dando drift no meio da rua. Eu vi, tá tendo que levar. No meio da rua, não. Não, eu vejo você rodar o piano pro São Paulo, né? Você rodou o pé com eu, filho? Com esse aqui ainda não. Oi, meu amor, tudo bem? Oi, minha, que carro é um. Ah, esse é lindão. Esse é legal, mas também dá pra fazer umas gracinhas também, viu? Esse é lindão. Ah, deve fazer uns trenzinhos aí. Você gosta de carro, né, macho? Rapaz, se eu gosto... Você é apaixonado, né? Dá menos, eu tenho quase uma doença. Eu sou doido. Vamos, quer um dia de oficina com o Álvaro? Ei, um dia de oficina com você, bora? Bora. Vamos. Bora, meter ele o macacão, sujar a mão de graça. E entrar embaixo dos carros mesmo, entendeu? Sério, ah, gente... Você vai, você topar. Vai acabar com a oficina do homem. Vai não, vamos. Viu? É assim, né? É. É o pós-prefeito da alfabeto. Tchau, meu príncipe. Tchau. Beijo. Tchau. Cassinha. Adriana. Chitãozinho Charará. Venham cá, queridas. Venham cá, Rio Negro e Solimões. Cadê? Cadê? É a segunda esse bairro. Venha. Todinha. Tem nem o que tirar. Pega aquelas caixinhas de sapato Bota aqui em cima desse Como é que chama? Desse nuca Que ele vai mostrar Falou, falou, falou Tá vendo porque eu tenho tanto sapato, amigo? O Hélio sempre manda De cada quatro meses ele manda Meu Deus, vai ver uma loja aqui dentro, gente Venha Isso também, porque ele veio fora Tudo que é novidade lá, ele manda pra cá Tudo pra você? Sim Não tem que devolver? Não Tudo pra você? Descente Me deu um? Sim, me dou Vem, Zezé de Camargo e Luciano, vamos olhar Cadê? Hélio! Menina Vai abrindo aí É, são diferentíssimos É Nike colabe com alguma coisa aí É Não é diferentão? Tá vendo? Ó, me machuca isso aqui Eu também Não é? Não é? Esse tá lindão, tá não? Tá lindão Ah, esse tá lindo demais Eu gostei mais desse aqui É, mas o outro tá bonito também Já tem até o lugar dele ali É, esse tá lindo Esse já vai pra vitrine de cara, não vai? Vai Pronto Ali é o lugar dele aqui Isso 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 Se não for pra vitrine, a gente doa Olha esse Olha, o Elio arrasa demais Gente, o Elio é um personal shopping Que era nordestino Foi pra Foi pra Lisboa Tiretiretireta, viu? Foi pra Lisboa Venceu lá Esse aqui Percebido sempre foi assim Olha a coisa aqui Tudo bom em tempo É E tudo original, viu? Ó Esse da Gucci, né? É É Ui, você tá usado Era uma meia Não é meia não, mulher É Esse é lindo O Lucas ama Esse sapato aqui Pronto Esse aqui fica também Tem Tem Aí eu uso o mesmo sapato É Que rasenha Esse tá diferente De camucinha, né? Tá bonito Tá bonito esse também Ó, um beijinho Esse aqui também ele amou Cadê? Esse eu amei Da Versátil Tá vendo? Ó Não é Acho que eu não chego Nem até a escada Fico Ó Esse aqui fica também, viu, gente? Afunda antes, né? Amigo, mas o Elio é incrível Sabe por quê? E ele sempre foi muito sorteio Pro seguidor E sempre ajudou muita gente E ele foi abrir uma clínica E ele passou por uma fase difícil Foi mesmo Esses tempos Eu quero ajudar ele Ele mandou mais aqui pra mim Agora tá uma fase boa Não, agora tá melhorando Mas ele passou por Mas é um batalhador, amigo, também Mas ele conseguiu sair do Nordeste Da Paraíba Aí foi morar fora Aí morar fora Aí ele começou a vender Pro povo que tem dinheiro, né? Mas vende tudo Pra mulher, bolsa Dá tudo Ele vai na loja E escolhe o que a pessoa quer Bolsa, coisa pra criança Tudo E eu gosto de seguir ele Não, esse eu não amei, não Esse eu não amou Não, amei, não Mas eu amei Você amou esse Achei lindo Eu não vou achar assim, não Você amou Amei É 44? Não, eu gosto de 40, amigo Mas quer provar Às vezes tá com a forma grande É, tem forma grande É Vai, deixa eu ver Vá, vira lá Tem um zíper aí, ó Vai me ajudar Oxe, deu Deu? Deu Deu, menino Vê se fecha Fecha Fechar, moda é assim Com coisa aberta, não é não Hoje a minha moda é tudo assim Com caixa lá cabelo Lindo Cadê? Vou pra festa hoje Meu amigo, tá na tamanca Não Eu gostei Fez, consegue fechar? Não gosto Consegue fechar Cadê? Olha Espera aí Vou fechar, é meu Ele é estiloso, né? Oxe Olha, deu certo Não é que eu comecei a gostar dele Vê se Caramba, já tá parecendo Ele é diferentão, né? Alô, nem coube Tô tão confortável Essa caixa não vai nem ver Hoje eu tô tão confortável Tô Lindo, não é? É Vai neve esse, eu acho Não é uma coisa Esse aqui, não sei Gostam Amigo, você tá calçadinhos bonitinhos Uma regatinha preta Pra fazer uma foto ali Naquela varanda sua Tá, vai ficar linda É, né? Todos Na verdade, todos são meus, né? Então Não, mas aí Os outros a gente doa Esse aqui é novo? É Gostou? Gostei Olha esse Esse eu gostei, Alvaro Olha, dá o converse Lindo Esse eu gostei De dois lados Ó, meninas Esse eu gostei É meio que fosse jeans, ó É lindo Né? Pronto, esse aqui eu vou ficar Bota o estátua aqui Ó, a crô, né? É lindo esse É um rosa choque, olha Ah, esse aí Tá com a Libra Ah, foi É É Eita, olha isso Ah Olha Aí tirou onda Aí tirou onda Eu tava querendo esse Nike Diferentão do Cristiano Ronaldo Olha Caramba Olha pra isso Que lindão Ih, comenta com o meu carro novo Esse acho que cabe no meu pé Esse não cabe não Esse só cabe no dedão Vá Os mais velhos, mais simples A gente bota aqui, né? É, os velhos Sim É, os baratinhos, né? Aí a gente lavou Tá bonito Abriu, pareceu no Ataman Que isso não tá cabendo em você, não Até agora Esse aqui foi o que eu mais gostei Ó, o mais simples é o que eu vou É Mais bonitinho Eita porra Eita porra Ah, tá Chegou na Não, não, amigo, não Não, chegou Não cabe no seu pé, não Chegou Chegou na era dos Nikes, ó Venha Já guarda esse, gente Lindo pra ficar na vitrine Guarda Amei Esse tá lindo Esse também tá lindo Você tá vendo esse daí Do verdinho, abacate? Cadê esse? Vem cá Bota aqui na minha mão Bota Ai, isso tá lindo demais Olha o detalhe Ah, não, amigo Não, o Hélio Broca, velho Não Gente, eu vou ficar com esse aqui também Tá lindo É meu, gata Que é esse? Vem Esse Porque é os que tem cara de 44, gente Talvez esse aqui não vai caber no pezão dele Não, esse eu quero também Tá lindo demais Desses aqui, qual que você quer já pra gente guardar? Pra gente fazer o quê? Esse pode guardar, viu? Guarda 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 Eu tô vendo a hora das pegadinhas Olha essa minha vida Esse pode guardar Viu? Exato Vai lutando, vai Ô, amigo, também 44 é foda, né? Eu vou mandar ele mandar uns pra você, 44 Ó, esse aqui vai pra gente doar Esse aqui Esse aqui também vai Tá lindão esse aqui Esse aqui também vai Quer dizer, doar não Eu vou escolher esse aqui dois Vou mandar pra eles Não Vou direto também Cadê? Ah, é madeirado, né? Gente do céu Gente, não O Hélio Broca muito, cara Olha pra isso Ele pega os modelos mais Olha aí Não Ó, mais outro, gente Vou ficar com esse aqui também Os nikes eu fico com todos Olha o seu lado Vamos tirar esses converse E vamos colocar os nikes todos aqui Os nikes novos Os converse Os all-star Os all-star Entendeu? Vamos tirar esses all-star tudinho aqui, ó Aí deixa o all-star só naquela Entendeu? Guarda lá Aí bota Guarda lá Guarda lá, né? Aí bota só os nikes aqui Tá Cadê, Álvaro? Separa da roupa Aí, mais da roupa, né? Ó, a roupa eu acho que dá Dá em você, dá não? Tomara Tá olhando aí Eita porra Ó Sentiu a pancada? Eita Caralhada Parece que ele já acabou Tudo no chão e vai de batalhinha Olha isso aqui Olha isso aqui Esse é o que tem Lindo Né? Minha cara Vem, eu já gostei Onde tem Oxi Será? Para limpar Só limpa com ela Será? É É porque tudo isso aqui Vem lá da De, 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 de Como é que chama? De Não Isso aqui vem lá da Europa, né? De comprar lá Esse daqui ia ficar Esse aqui vem o xodó Quem? Pede uma mulher Vai, sim Você quer assumir 44? Basta um calço Mandou muita roupa, não foi? É, ele só mandou banho do melhor Balenciaga É, amigo A roupa do pai é caro, né? Então tem que compensar Vai valer a pena É, vai valer a pena Eita Esse é lindinho É Ó, ele mandou muito converse também Ai, tem gente que não quer que eu mostre Como é que tu vai mostrar, gente? Antigamente eu ganhava uma blusinha Ficava a semana toda É, ia fazer provador Olha Eita porra, Flamengo, ó Lindo esse Não, os nikes ele broca muito Vem com os acessórios Amiga, esse modelo aqui Não acha muito aqui Acha não, é tudo exclusivo de lá Quando vem chegar no Brasil Tem mais graça O modelo é isso Porque ele consegue Relógio, tudo que você imaginar Ele busca tudo pra você Tudo que saiu lá E com preço bom Preparadas Esse pra mim é um dos mais legais Cadê? Esse pra mim É um dos mais legais Esse aqui no livro Esse 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 valeu a pena Olha que perfeito Olha os detalhes Né? Quer? Não cabe nem no dedinho Viu? Esse vai pra vitrine Esse vai pra vitrine Viu? Gente, que coisa linda Você fica passada Vamos ver o que tem aqui Olha Lindo Quer a escova de dente? A escova de dente cabe em você Gente Lincíssimo Olha que lindo Cabe no seu pé esse? Não, amigo Mas eu dou um jeito Eu tô dizendo a você Eita, e as roupas, hein? Oxe Meu Deus Ele mandou, foi Meu irmão Cabe no seu irmão? Cabe Leve Olha, pia Ele manda coisa pra Ele dá Tudo pra criança Ele faz Faz como é Olha, olha, Álvaro Olha Lindo E dá neve Que mina grandão Cadê? Olha outro É lindo Esse é abacaxi, amigo Lindo Olha que massa Olha, minha coisa mais linda Meu Deus do céu Ah, eu que não tinha roupa da Emelie hoje Cadê? Olha, Carlinho, essa Olha, calcinha de criança Me dá Essa cabe nele Pode pegar, pegue Essa eu vou Essa Me dei Dá pra ficar na piscina É da Versace Não, pode levar Pro marido de vocês Vá levando Vá pegando Roupa eu tenho muito, gente O Elio mandou demais Vá abrindo aí Vá pegando pros filhos Pra quem for Tem mais aqui Leva também Lindo Minha tarefa Pode ficar Ah, essa marca é massa Pode ter volta Limite Essa eu quero Falgadona Gosto Deixa eu olhar essa É de criança Ah, vai ficar lindo Amigo Amigo, e é da Off-White Venha ver Ó, viga as costas dele É, é, ó Cadê essa? Eita, tá lindo esse Carmelha é unissex Deu um Não, deu irmão dele Deu, deu Não, não, tô brincando Leve, leva a menina Não, guarda essa pra quem Pro Miguelzinho lá, Emily Pronto Guarde Ah, deixa eu olhar essa Eu acho que eu gostei dessa Gostei Gostou? Gostei Pra academia É Gostei Porque é meio croppedezinha, né Cadê as costas? Fica estilosa Gostei dessa Isso, amei Arrasou, Elio Cadê? Gosto, gosto demais Gosto demais Quero demais Amei Amei, amei, amei Cadê? Dá em mim? Dá, né Ah, essa tá linda Cadê, Álvaro? Linda, minha cara Essa aqui Venha, me dei Não, o Elio me conhece demais Vai, você tá a Mona Lisa Me dei É o seu cano Galera, eu vou deixar O Instagram do Elio aqui Porque o Elio tá comigo Desde que eu tinha Um milhão de seguidores Nunca me abandonou Sempre tá aqui Me manda um monte de coisa Metade dessas coisas Vocês sabem que eu já mando Pro mundo também Então sigam Porque é um cara batalhador Já vou lá atrás Passou por uma barra difícil aí E merece todo o sucesso do mundo Ele faz muita doação incrível Ele, ah Tudo que ele não vende Ele doa É bem legal Faz sorteio pra galera Podem seguir E é massa acompanhar o Elio Porque é como se fosse um blogueiro Que morava fora também E é massa Eu gosto demais dele E é o sucesso Que Deus abençoe Muita luz na sua vida Certo? Você sabe que não é nem por essas coisas todas Mas é pelo seu coração, tá? Que meus girassóis te sigam aí Que te deixem ainda maior Que você empregue mais gente Pode seguir, gente Com muito carinho Amigo, mano O batidão que me deu Amigo, você sabia que no pé ficou lindo? Vai por mim Tem certeza? Ficou Você tem certeza, né? Ficou Com a roupa toda abrindo Que ela ficou Vai por mim Ei, bora Vamos esvaziar mais gaveta Pra gente tirar o que vai dar Bora? Vamos Me ajudem com isso Porque chegou muita coisa E não tem nem onde botar Vamos Como é, Álvaro? Gostei Sacola de lixo Não gostei Esse aqui, quer? Quero, lindo Menina, esse é meu Quem é seu de quem? É meu da viagem Ih, é Juro por tudo Mentira Juro a você Olha, quer ver XL? Olha aqui Olha que truqueira E eu perdi esse casaco da velha Por que vai ficar cá? Cheguei tanto, Luan Acho que a menina botaram Para arrumar suas coisas, não foi? Não foi Eu acho Olha, menina Tá vendo Um dia da casa ou do caçador É assim mesmo É assim que a gente conhece as pessoas O que eu mais quero é amar na praia Ah, esse eu amo Meu Zé Ai, já quietinha Não, passado Me dê Põe aí para ver Oxe, estou linda Está nem fazendo mais calor em São Paulo Oxe, estou linda Aqui para dar também, tá? Vamos pegar mais Cadê sua jaqueta? É linda, né? Linda Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é?